Bom dia, começamos mais um programa Conversações, contamos novamente com a presença de Hamilton Carvalho, ele é mestre em administração e agente fiscal de renda da Secretaria da Fazenda. Hoje o nosso papo é sobre justiça organizacional. Lembramos que vocês que estão nos assistindo ao vivo agora pelo YouTube poderão interagir por e-mail e pelas mídias sociais conforme informado aí na tela. Mande sua pergunta, seu comentário e interage conosco e que assim o trabalho fica um pouco mais frutífero. Hamilton, muito obrigado pela sua presença e eu gostaria de começar agora perguntando o seguinte, o que é a justiça, o conceito de justiça organizacional e qual é a importância desse conceito para ser discutido nas organizações atualmente? Bom dia a todos, bom dia Thiago. Esse é um conceito que tem sido estudado e desenvolvido nas últimas duas, três décadas. Esse foi bastante, é um conceito que preocupa a filosofia, outros campos do conhecimento há muito tempo. E um pesquisador chamado Gerald Greenberg, ele sistematizou essa preocupação de justiça no conceito de justiça organizacional. Então foi esse, a partir daí esse campo começou a ter um desenvolvimento bastante acelerado, principalmente teórico. O desenvolvimento prático é mais recente, é bem mais recente. E esse conceito de justiça organizacional, ele procura explicar como é que nós seres humanos, que nascemos com essa gramática da justiça no nosso DNA, a evolução nos trouxe essa característica de estar sempre monitorando o nosso ambiente social com essa lente de justiça, se estamos sendo tratados com justiça, se os nossos esforços são recompensados. E como é que você, principalmente nas organizações, mas também em outros campos da vida social, como é que você responde a essa necessidade que nasce com a gente. Então, hoje se sabe que você tem alguns aspectos principais dessa justiça organizacional, desse conceito de justiça organizacional que a gente vai falar daqui a pouco. E você sabe que, na medida em que, hoje a evidência é muito clara, na medida em que você atende esses critérios de justiça organizacional, você tem, no âmbito das organizações, você tem maior comprometimento, maior satisfação com o trabalho, maior cidadania organizacional, que é uma coisa que se busca muito, que é aquele algo a mais que o funcionário dá em prol da organização, aquele vestir a camisa. Você tem, por outro lado, quando você não atende a justiça organizacional, você tem claramente, a evidência é muito clara, a evidência científica é muito clara, você tem efeitos na saúde, em termos de maior incidência de doença cardiovascular, maior incidência de estresse, de insônia, e em termos de comportamento, você tem um baixo comprometimento, você tem, inclusive, comportamentos negativos, como sabotagem, você tem aquela alienação emocional do trabalho. Então, essa percepção, esse gerenciamento de justiça organizacional, é uma coisa que as organizações precisam ter cada vez mais, tem que entrar no radar das organizações, caso elas queiram ter um desempenho potencializado dos seus colaboradores. Agora, uma coisa até que eu acho, que eu fico me pensando, tem um grau elevado de convicção de que esse modelo de gestão que a gente herdou do século XX, e que ele não permite que você, a gente precisa reformular esse modelo. recentemente teve o fórum Peter Drucker, em homenagem ao conhecido teórico da administração, há poucos meses atrás, e um dos temas, o tema central desse fórum, foi a complexidade, como a ciência da administração não está preparada para lidar com essa complexidade dos fenômenos sociais e organizacionais. E eu acho que essa questão da justiça organizacional, ela acaba entrando nesse aspecto também. É uma questão que não é, tradicionalmente, os modelos de gestão não dão conta desse fenômeno. Uma outra coisa que eu acho que vale a pena só a gente ressaltar antes de aprofundar um pouco mais, é que as organizações hoje, elas estão vivendo uma situação que elas têm, elas não sabem lidar, por exemplo, com as redes de, os profissionais que trabalham nessas organizações, eles têm redes cada vez mais capilarizadas, né, eles conhecem pessoas de outras organizações, eles conversam entre si, eles repercutem essas medidas de justiça ou de injustiça, as empresas, por exemplo, não sabem lidar direito ainda com redes de consumidores, que conversam entre si, que interagem entre si, e essa complexidade é que precisa ser enfrentada, inclusive na gestão pública, a gestão pública precisa entregar resultados melhores. E esse aspecto de justiça é um dos aspectos que a gente falou que vem das necessidades humanas, que a gente falou na outra apresentação sobre felicidade e necessidades inatas, e é um aspecto que precisa ser gerenciado, senão a gente não vai conseguir elevar o patamar de gestão. E só para terminar essa introdução, o conceito de justiça organizacional não se aplica apenas ao comportamento organizacional, ele vem sendo aplicado e estudado, por exemplo, na relação entre fisco e contribuinte, sabe-se que essa relação, se não tiver justiça organizacional, você não cria um ambiente de confiança, nas relações de consumo entre empresas e consumidores, você precisa atender a todos os aspectos de justiça organizacional, nas negociações a evidência é muito clara, que se você não tiver justiça organizacional os resultados não são os melhores, e mesmo no relacionamento familiar, quando a gente vai analisar, por exemplo, causas de divórcio, uma das causas muito frequentes são divergências na tomada de decisão, divergências, por exemplo, na tomada de decisão sobre a criação dos filhos, são vários aspectos de justiça organizacional que entram também no relacionamento familiar e social. Toalha em cima da cama, molhada. Toalha em cima da cama, aquele negócio, eu estou falando com você, você não está me ouvindo, por que que o Natal na casa da sua mãe e não da minha? Tudo isso é justiça organizacional aplicada num nível mais concreto. Você disse que isso é quase que inata, essa busca por justiça, e a justiça eu acho que é o conceito que tem mais longa discussão na história, na filosofia. Mas isso é tão importante para as organizações, e está no cerne dos nossos relacionamentos, por que que nós não encontramos nada na literatura, nenhuma discussão? Então, quando a gente propôs esse bate-papo, eu fui buscar referências para tentar entender um pouco mais, tentar conduzir essa conversa, e minha surpresa foi que encontrei meia dúzia de artigos, alguns muito mal estruturados, não encontrei absolutamente nenhum livro em língua portuguesa, apenas em inglês, por que que ela é tão ignorada? Se é tão relevante assim? Ela é um conceito relativamente novo na história das ideias de administração, ou de comportamento humano, começou a ser sistematizada há cerca de duas, três décadas, pelo Greenberg, e o próprio Greenberg escreveu um artigo há três anos atrás, dizendo o seguinte, esse conceito foi estudado, hoje a base teórica dele é muito forte, mas está na hora de começarmos a pensar em aplicações práticas, porque não adianta apenas, temos que trazer isso para o cotidiano das organizações, falando em comportamento organizacional. E é interessante, porque ele fala que uma das grandes barreiras para isso é que as organizações, os gestores, eles tendem naturalmente a se achar justos, as pessoas tendem a se achar justas, mesmo quando elas não são. Então é difícil até para conseguir que as organizações se engajem nessa pesquisa, mas na literatura de administração internacional, nos Estados Unidos principalmente, é um conceito já bem fundamentado, e o pessoal de grandes universidades, de Harvard, de uma série de outras universidades, estuda isso. E começaram a ter, nos últimos anos, algumas aplicações práticas. Mas eu diria para você que o fato ainda de não ter disseminado, principalmente no Brasil, primeiro porque é um conceito novo, segundo porque encontra esse tipo de obstáculo. A cultura afeta a cultura do brasileiro, a noção de justiça, as relações hierárquicas. É, porque no Brasil a gente tem, vocês já discutiram isso com muita qualidade, você tem esse traço cultural de autoritarismo. As relações sociais são marcadas por um grau de autoritarismo, e isso é comprovado também por evidências muito claras. E isso acaba, no ambiente de trabalho, isso é muito claro. O chefe que se acha justo e que tem o perfil autoritário, que, na verdade, está replicando esse software mental nosso, brasileiro, latino, ele acaba, aqui quem manda sou eu. E isso aí dificulta essa percepção de injustiça. E a gente ainda valoriza muito no Brasil, e mesmo na administração em geral, aquela figura do gestor, do chicote. O gestor é o trator, é o cara que faz acontecer passando por cima de tudo. Só que isso não permite, você acaba criando frequentemente situações de injustiça, e não permite que as pessoas deem o melhor de si. Até esse fórum que eu mencionei, o Peter Durk, eles comentaram, eu estou sempre ressaltando isso, que se o Peter Durk fosse vivo, ele ficaria bastante desgostoso em perceber que até hoje a administração não encontrou uma solução para criar uma tecnologia para extrair o melhor das pessoas. A administração é uma tecnologia social, de organização de esforços para atingir objetivos. E a própria Tereza Mable, que é professora de Harvard nessa área de motivação, ela sempre fala, as organizações até hoje, esse modelo de comando e controle, ele, na verdade, acaba matando o espírito humano, ele não permite que o espírito humano floresça. Então, a gente precisa superar isso. Tem esse obstáculo do perfil autoritário, que é típico de gestores brasileiros e latinos, tem esse obstáculo que os chefes se percebem como justos, e tem um obstáculo também que não existe até hoje, uma solução, digamos assim, uma solução sexy, uma solução gerencial sexy que possa ser vendida para as empresas para disseminar esse conceito, aplicar na prática. E você comentou a questão da motivação. Você acha que é por isso que o fato da injustiça ou da justiça organizacional afetar tanta motivação que ela gera tanto impacto no trabalho? Por exemplo, você vê que você está sendo prejudicado na sua percepção, te bota abaixo e por isso você acaba rendendo menos? É, os efeitos conhecidos são basicamente tanto essa percepção, como eu disse, a gente nasce com essa lente de justiça, com essa gramática, a gente está sempre analisando o nosso contexto. E se ela não é satisfeita, você tem, nas organizações, você tende a ter o desligamento emocional, o desempenho aquém do desejável, e mesmo comprovadamente você tem uma maior incidência de doenças. As pessoas passam a ter mais problemas de saúde por conta de não atender. Tá, mas e quando, por exemplo, o senso de justiça do indivíduo, o meu senso de justiça, se confronta com o senso de justiça, por exemplo, da organização, os valores da organização, o que é professado, que isso é muito recorrente. Muitas vezes você está focando nos seus interesses, seja de classe, individual, e o coletivo está pensando em outro. E quantos geram isso? Como que a justiça organizacional, esse conceito, tenta trabalhar essa junção, esse casamento, para que não se torne um divórcio novamente, né? Entre empresa e a pessoa. Essa pergunta é muito boa. Primeiro porque, assim, a gente pode ter aquela noção equivocada, que a gente está falando de justiça, como uma coisa, ah, não, todo mundo vai estar feliz, todos os interesses vão estar atendidos, e não é isso. No mundo que a gente tem nesse modelo de comando e controle, que a gente tem das organizações, em que a gente tem, como eu disse, você não tem ainda um bom modelo para enfrentar essa complexidade que é a nossa realidade social, a realidade da gestão. Nesse mundo de certezas absolutas, nesse mundo de perfis autoritários, você vai ter o conflito inevitável, o conflito nas organizações ou na gestão, ele é inevitável e ele é sempre potencial. Então, assim, de um lado, se você tiver essa visão de certezas absolutas, você pode fingir que não existe, mas ele está lá. Ou você pode implementar o seu ponto de vista, mas você vai gerar o sentimento de injustiça, ou você pode enfrentar, implementar uma solução de justiça organizacional. Então, como é que você trata com essa questão, implementando uma solução para tratar dessas percepções conflitantes, que fazem parte mesmo do cotidiano, que todo mundo sabe que isso é normal. Em vez de você fingir que não existe, enfiar a cabeça no buraco, o gestor, não, como é que se enfrenta isso? E como é que se enfrenta isso com a lente da justiça organizacional? Você tem que tratar os três aspectos dela, principais, que é o que se chama de justiça procedimental, que tem relação com os procedimentos de tomada de decisão, a justiça distributiva, que tem relação com o que a pessoa recebe de recompensa em relação ao esforço que ela aplica, e a justiça que se chama, por falta de melhor termo, interacional, a justiça de interação entre as pessoas, que envolve tanto o relacionamento pessoal, quanto o fornecimento de informações às pessoas, o feedback, as explicações. Então, se você atender esses três aspectos, você tem um potencial para minimizar essa injustiça e compatibilizar os pontos de vista divergentes. O que a evidência mostra, claramente, que mesmo quando, se você atende esses aspectos, mesmo quando a pessoa não obtém o que ela gostaria de obter, ou mesmo quando ela não obtém que o ponto de vista dela prevaleça, a evidência mostra de forma muito clara que ela sai satisfeita em relação ao processo de decisão. Essa satisfação em relação ao processo de decisão, a justiça que pontos de vista divergentes são tratados, é fundamental para que você consiga ter satisfação no trabalho e uma série de outras variáveis de interesse. Um estudo de Harvard mostrou que, quando eles trataram os funcionários de uma loja de varejo com os princípios de justiça organizacional, as vendas daquela loja cresceram bastante, porque os trabalhadores passaram a trabalhar com maior satisfação. Isso vale também para estudos com negociação, quer dizer, a negociação, que mesmo que você não obtenha aquilo que você quer, se os princípios da justiça organizacional foram seguidos, as pessoas saem satisfeitas do processo de negociação. E não é uma coisa assim, a gente estava comentando em uma revista que saiu, uma reportagem que saiu em uma revista de negócios essa semana, uma grande empresa que aplicou em cinco passos muito simples que qualquer organização pública ou privada poderiam replicar, ela aplicou os princípios de justiça organizacional e ela conseguiu reduzir em 60% a rotatividade da mão de obra. Então, assim, de um lado, no mundo que não existem certezas absolutas, é possível conviver, encarar esse paradoxo, esses conflitos potenciais. E, ao mesmo tempo, você gerar situações de trabalho em que as pessoas não fiquem insatisfeitas por terem a sua visão, por a sua visão não ter prevalecido sobre determinado assunto. Você falou, então, de três dimensões da justiça organizacional, distributiva, interacional e processual. Procedimental. Procedimental relacionado a tomar decisão e interacional, quando você começou a comentar, falou até das possibilidades de abertura da participação dos profissionais, como que, então, os gestores devem trabalhar isso internamente? Porque, querendo ou não, eles têm um papel a cumprir, eles lidam com pessoas e até com a necessidade de resultados. Hoje em dia, é delegada a esses gestores, dependendo do nível, um certo grau de tomar decisão e é subtraído dos próprios profissionais, no caso dos servidores. Qual que é o papel do gestor, então, para tentar modificar esse cenário e aplicar mais justiça organizacional dentro do seu micro espaço? O Greenberg fala uma coisa interessante. Ele fala assim, hoje já existe programa de formação de gestores. E a evidência dele, fazendo intervenções e organizações, mostra que se você inserir esses elementos de justiça organizacional no treinamento dos gestores, isso é capaz de gerar a mudança de procedimento e a mudança que se objetiva com a justiça organizacional. E é uma coisa interessante, tem um autor que fala, o mundo do ser humano é do tamanho dos seus conceitos. Se isso não faz parte do seu mundo, do seu radar, você não vai se preocupar com isso e a tendência é você reproduzir o status quo ou reproduzir o que sempre foi feito. Então, o primeiro passo é esse, é inserir esses elementos ou buscar esse conhecimento, inserir nos programas de treinamento de gestores. E são princípios muito simples de você aplicar. O gestor sempre precisa tomar decisões que impactam em menor ou maior grau na vida dos funcionários. Vão desde decisões sobre participação em cursos, sobre férias, sobre escala de trabalho, até decisões que têm impacto na forma como o trabalho é organizado, na interação com outras áreas da organização. Então, em qualquer decisão, em qualquer processo de decisão, pode ser redesenhado para que você insira elementos de justiça organizacional. Então, por exemplo, se a gente fala de justiça procedimental, quer dizer, os procedimentos, você tem que se basear basicamente em três princípios. É o princípio do engajamento, o princípio da explicação e o princípio da clareza de expectativas. Então, o engajamento, o que é isso? É chamar as pessoas para participar do processo de decisão. Dar espaço, dar voz a elas sobre aquela decisão. Porque a evidência mostra que, na medida em que as pessoas sentem que têm voz, sentem que a opinião delas é levada em conta, elas se comprometem com o resultado final obtido. E aqui não é assim, não é uma decisão por consenso. Não significa decisão por consenso. É uma decisão em que os pontos de vista divergentes sobre aquele processo de decisão foram considerados com critérios objetivos, critérios questionáveis, baseados em princípios muito claros. E todos conhecem a regra do jogo. Então, a primeira coisa é dar voz para as pessoas. A segunda explicação, todo mundo precisa saber quais são os critérios de decisão e como é que a decisão vai ser tomada. E que essa decisão não vai ter viés. Quer dizer, vai seguir determinados princípios de preferência objetivos. E a clareza de expectativas. Depois que a decisão é tomada, as pessoas precisam saber quem que vai ficar responsável pelo quê. Como é que existe um caminho para, eventualmente, questionar a decisão com base em uma informação nova. Então, assim, na verdade, é reestruturar o processo de decisão para dar voz às pessoas. E isso quando você fala de justiça procedimental, quer dizer, procedimentos. E aí você tem, então, só para a gente falar dos três aspectos, justiça distributiva. É você, as pessoas sentirem que o esforço dela é recompensado. Então, ela saber que aquilo que ela vai fazer vai ter uma recompensa em relação, não é só à remuneração, às vezes é participação em curso, às vezes é a questão de o espaço que ela vai ocupar, a oportunidade para progredir na carreira e outros tipos de recompensa. Por exemplo, no casamento, né? Só para voltar um exemplo que o pessoal gosta muito. Casamento, o que tem muito conflito, né? O marido que não ajuda, o marido que não colabora com as atividades de casa, às vezes a mulher, com frequência a mulher trabalha também, então acaba recaindo muito nela. E o que é isso? A mulher vê, é frequente essa reclamação. Eu trabalho e ela tem que chegar em casa e fazer todo o serviço de casa, é todo um esforço que recai majoritariamente sobre mim. É uma percepção de justiça distributiva. Então, é esse conceito. E não é necessariamente uma coisa igualitária nas organizações. Quer dizer, é aquela ideia que o cara que colaborou a mais, que deu algo a mais, ele tem que ser recompensado por isso. Não é um tratamento igualitário que todo mundo é igual. Não é. Você ter uma recompensa realmente em relação ao seu esforço. Até porque a igualdade, às vezes, sem critério, gera mais injustiça, né? Justamente. A igualdade sem critério gera mais injustiça. E o outro aspecto da justiça internacional, o que é? É você tratar as pessoas com respeito, com polidez, tratar com dignidade, você está disposto a ouvir quando a pessoa quer conversar com você, e você dá sempre a explicação. Tem um professor de Harvard também, o Robert Kaplan, que ele tem um livro para líderes, que ele fala o seguinte, o líder, isso vale para qualquer gestor, ele tem que fazer over communication, ele tem que se comunicar em excesso, porque aquela informação que está na cabeça dele frequentemente não chega para a equipe dele. Então, é prover a explicação, é prover a informação o tempo todo. Dar feedback com frequência, né? Não esse modelo de avaliação de resultados anual, que é bastante incompleto. Então, é isso, assim, para você, são pequenas, é possível de implementar isso no cotidiano das organizações com pequenas medidas, nada muito, assim, nada muito revolucionário, mas que tem, a evidência mostra que tem um efeito muito forte. Agora, tem até uma pergunta aqui, que veio do chat aqui do YouTube, que, já que você está falando que é possível aplicar e tudo mais, é possível monitorar essa aplicação dessa justiça? E quem que é o responsável? É a própria organização? É o gestor? Isso pode se tornar uma política geral e a organização criar mecanismo para monitorar como que está a aplicação dessa justiça? Porque isso tem muito a ver com valores, coisas mais subjetivas de percepções, né? Sensação é muito mais difícil você mensurar do que, propriamente, por exemplo, você consegue medir o número de, falando de segurança pública, o número de ocorrência. Agora, a sensação de segurança que a pessoa tem não é da mesma forma que se mede, é muito mais complicado. E são coisas diferentes, e o que se vende para a segurança é, obviamente, a sensação de segurança mais do que o número de ocorrência. Então, a organização tem como fazer esse monitoramento? Quem deve fazer esse monitoramento? Esse monitoramento pode ser feito com pesquisas frequentes, pesquisas de clima, pesquisas de satisfação, mas uma pesquisa, geralmente, o que muitas empresas fazem, ou as que estão mais na vanguarda disso, são pesquisas mais frequentes a cada trimestre, mas não só. Avaliação de desempenho dos chefes, aquela avaliação 360 graus, e você pode mensurar também pelos próprios resultados esperados, em termos de comprometimento, no caso de uma empresa, a rotatividade menor, mas, assim, é possível você mensurar isso através de pesquisa. Claro, a pesquisa é sempre, qualquer método de pesquisa é uma negociação com a realidade, ela sempre tem as suas imperfeições, mas ela consegue captar, que a evidência mostra, ela consegue captar as percepções de injustiça, inclusive em relação aos três aspectos, internacional, a justiça distributiva e procedimental. E é interessante ressaltar, né, que são aspectos distintos, a evidência neurológica mostra também de forma muito clara que o procedimento, ele tem um efeito, ele ativa áreas diferentes do cérebro em relação ao aspecto distributivo, e quando eles são violados, né, quando esse sentimento de injustiça é violado, você tem, ativa áreas no cérebro de raiva, raiva e nojo, são circuitos bem fortes, né, emocionais. Então, por isso que é importante, além do melhor desempenho esperado, além da maior harmonia, da maior satisfação com o trabalho, além da menor incidência de doenças, você previne esse desligamento emocional, previne esses comportamentos negativos. Então, acho que é isso. Tem uma coisa que me intriga, a gente está até acabando já o tempo aqui do nosso papo, mas eu gostaria de colocar. Buscando na literatura, a respeito da justiça organizacional, eu notei que boa parte dos exemplos, dos casos, ele é muito mais interno e foca-se exclusivamente às ocorrências internas. Exemplo, como o gestor lida com o seu grupo e pode provocar justiça organizacional entre os seus liderados, vamos dizer assim. Então, há, desde pequenas decisões, há quem vai para um curso de formação, então todos estão sabendo do critério, o critério foi aceito por todos, tudo mais. Agora, e quando isso extrapola esse núcleo? Por exemplo, a comparação, existe esse senso de justiça interno, mas não se existe esse senso de justiça externo. As pessoas comentam, falam, pô, aqui a gente definiu tais e tais regras, esses critérios, tudo bem, eu entendo que isso é justo, mas olha o vizinho como está fazendo. E você sabe que o vizinho está fazendo errado, não está com uma ação, com uma postura correta. Como que lidar com... Porque isso gera frustrações tremendas, né? Isso pode ser desde departamentos, como entre secretarias, falando de órgão público, e até entre estados. Entre estados, quando você compara um servidor público estadual com um federal, por exemplo. Como que fica essa relação? Como a justiça organizacional responde a esse conflito? Esse é um conflito bastante... Que a gente pode observar no nosso cotidiano, no nosso histórico profissional, não é uma coisa difícil de acontecer. E a resposta que eu posso te dar, e a pergunta é muito boa, é que essa percepção, esse gerenciamento de justiça organizacional, ele tem que ocorrer em todos os níveis. Por exemplo, se é uma organização, ele tem que ocorrer no nível da equipe de trabalho e no nível mais amplo, no nível da diretorias, enfim, no nível da cúpula, e no nosso caso, entre secretarias. Não adianta, você vai ter sempre essa... Se você tiver esse diferencial de gestão de justiça organizacional, você vai ter sempre potencial para insatisfação. Porque as pessoas estão comparando, como a gente nasce com essa lente da justiça, a gente está sempre se comparando se nós estamos sendo tratados da forma correta. E, assim, no caso de um órgão público, você vai se comparar necessariamente com o seu vizinho do lado ou com a sua secretaria do lado. Então, a resposta é que essa questão tem que ser abordada de uma forma holística. E a gente volta até aquela outra questão, que é a diferença entre a percepção de justiça individual e organizacional. Porque, às vezes, tem a questão até de prioridades. A prioridade é essa, mas você entende que você está sendo prejudicado nessa prioridade. É bastante confuso. E outra coisa que eu acho que entra também nesse assunto é quando a noção de justiça organizacional começa a criar viés. E você deixa de buscar efetivamente a justiça para buscar benefícios, às vezes, tanto individuais, de classe, ou os conflitos de interesse. Como que a justiça também responde a isso? Como que a gente vai lidar com isso? Eu acho que a principal resposta que pode ser dada com base nessa literatura é você ter que estruturar o processo de decisão sem viés. A tendência natural do ser humano é enxergar o mundo com viés, como se eu sou puxando a sardinha para o nosso lado. Mas é possível, a evidência mostra que é possível você estruturar processos com critérios claros, critérios que podem ser questionados, mas que eliminem esse viés. É possível, mas é bem o que você disse. O conflito é potencial, o conflito de visões diferentes vai acontecer. Então, o que você vai procurar fazer é minimizar, por meio de processos bem desenhados de decisão, o potencial de danos desse conflito. Ou você vai reduzir a insatisfação, ou você vai ter, eventualmente, um processo bem desenhado vai levar à satisfação com o procedimento e com o resultado. Já que a gente está se direcionando para o final, na sua visão, qual é o ponto mais crítico da implantação de programas de justiça organizacional no setor público, em especial? Não o privado, mas o público. Na minha visão, a maior dificuldade é você... A gente tem esse modelo hierárquico, burocrático, comando e controle, ele acaba ingestando demais, na minha visão. E todos nós já passamos na nossa história profissional, o conhecemos. até eu falo assim, daqui a 100 anos, os teóricos da administração vão olhar para trás e vão falar, nossa, como é que... Como a gente olha para o século XIX e fala, como é que a humanidade permitiu que houvesse escravidão, ou que depois houvesse genocídios? Vão olhar para trás e falar, como é que as organizações permitiram que houvesse, por exemplo, chefes tóxicos, aquele chefe autoritário que acaba com a vida de todo mundo, que dá a chicotada para conseguir aquele objetivo de curto prazo, mas que gera uma miséria emocional. Então, assim, a minha... O que eu vejo no setor público é a dificuldade. Primeiro, esse engessamento que eu acho que é excessivo. E segundo, que ele acaba... Que não tem muito mecanismo para você ter esse reconhecimento de contribuição. Não tem muito mecanismo para você ter um procedimento de justiça procedimental, decisões um pouco mais, digamos, democráticas, nesse contexto autoritário que a gente tem, mas sem perder o foco no resultado. E você também acaba tendo um ambiente que um chefe tóxico acaba não sendo... Ele tem uma carreira próspera. Não tem nada que evite que um chefe próspero... Desculpa, que um chefe tóxico que ele prospere no setor público, a não ser que ele viole e que faça assédio moral hoje, né? Porque no passado se fazia e não se discutia. Mas eu acho que é mais por aí. Um minutinho. Alguma forma da gente combater isso hoje? Essas dificuldades, esses pontos críticos, na sua visão? Eu acho que o principal, assim, o primeiro passo seria introduzir esse conceito, quer dizer, a literatura fora do Brasil é muito forte já e a evidência é muito clara, né? Introduzir isso nos programas de treinamento de gestores. Porque, como eu disse, o ser humano, o mundo dele, o tamanho dos seus conceitos. Se ele nunca se preocupou com isso, se isso não faz parte do radar dele, às vezes até no contexto familiar, num casamento, ele não vai se atentar para isso. E como a tendência nossa é achar que a gente é justo, que a gente tem uma autoimagem, a gente tem a tendência de ter uma autoimagem positiva, a gente não vai ver o efeito disso no nosso cotidiano. Mas eu diria que, talvez, a principal recomendação prática seria essa. Ok. Obrigado, Hamilton. Chegamos ao fim, mais um papo aqui no programa Conversações. Agradeço novamente ao Hamilton pelas excelentes contribuições. A gente vai convencer ele a fazer algumas aulas para nós a respeito desse tema e a gente poder aprofundar um pouco mais as questões conceituais da Justiça Organizacional. Queria agradecer a todos que estiveram aqui conosco. O vídeo estará disponível no nosso canal do YouTube. E dia 11 de fevereiro nós teremos mais um programa sobre cultura organizacional com o Almiro Reis, presidente da BRH São Paulo. Espero todos lá, espero que tenham gostado e até a próxima. e aí Tchau, tchau.